Vamos conversar com a ex-deputada estadual Eliane Novaes, que agora está decidida PMDB. É isso, deputada? É muita alegria que hoje a gente vem aqui na Assembleia. O deputado Daniel fez um convite, juntamente com o senador Eunice Oliveira, para surgir, assim, focando na minha vida política, esse novo caminho. Então, eu queria dizer que, nas eleições, há sempre uma polarização. Essa polarização, de fato, faz com que o nosso grupo, a maioria do grupo que nos apoia, fez coletivamente essa decisão pelo PMDB. Portanto, na sexta-feira, já passa aqui o convite, a partir das nove horas, na sede do PMDB, será, oficialmente, a nossa filiação, não só a minha, mas do Sérgio Novaes, e, portanto, e do grupo que nos acompanha, né, ao longo desses 30 anos que nós estamos na vida pública. Portanto, eu acredito que esse é um momento novo na política cearense, e, com certeza, vou dar o melhor de mim, nesse partido que eu, a partir de agora, passo a ingressar, com uma responsabilidade muito grande de mostrar do que nós somos capazes, né, daquilo que a gente quer para a nossa sociedade, e tenho certeza que, a partir disso, eu acredito que farei um grande mandato, como vereadora, que estou postulando nesta vaga, agora, no PMDB, para as eleições de 2016. Portanto, me sinto na obrigação de fazer aquilo que eu sempre fiz, que é estar do lado do povo. E, estando do lado do povo, tudo, né, vem a ser somado. Projetos importantes para as mulheres, para a nossa juventude, para a nossa saúde, e, assim, vamos fazer um mandato popular, né, voltado para a população fortalecida. Portanto, é um novo que surge, né, porque já fui vereadora, mas agora venho, né, com muito mais amadurecimento, porque passei pela Assembleia Legislativa, já conheço bem como é que funciona, né, a questão política, nas casas legislativas, portanto, acredito que a minha chegada no PMDB, o PMDB ganha com a nossa chegada. Eu agradeço ao nosso presidente, William Corrêa, porque ele também nos fez o convite, juntamente com o deputado Daniel Oliveira, juntamente com o senador Eunício Oliveira. E, assim, acreditando, né, no nosso potencial político, na nossa capacidade de luta e na vontade de fazer o melhor nesse partido.